E agora, abriu, 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 foi da partida, é o páreo, o aras, leilão, Brasil e convidados lá por dentro, espoleta Golias, aperta cartão, cartel, aqui por fora, indomita, segredo com corona, as leik, far, strick, tom, uma chegada maravilhosa, por meio de raia número 5, Goal, far, strick, tom, far, strick, tom, far, strick, tom, aras, las orcas, levou, levou, levou. Legenda Adriana Zanotto Vitória do quinto páreo, animal de número 5, four, strick, tom. GR Brito Jock e GR Ros, o treinador Pertenceu a Aras Las Orcas Uma filha de Fantastic Corona Junior Em Four Cash Tall Por a streak of cash Aras Fazenda São José na criação